Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, esse aqui não é um canal oficial, mas a gente dá chancela pra ele fazer esses cortes aqui, então tá tudo dentro dos conformes, apoia a gente no Apoia-se e assiste aí. Tá, mas olha só, o que eu conhecia de vocês, além de saber que vocês eram os caras do Xbox, era que, cara, vocês batiam em todo mundo, tá ligado? Vocês tão batendo em todo mundo. Você eu não sei, porque você tá com ele desde o começo. Sempre, praticamente. É, então, o que eu sei é que, porra, então tá bom, vocês batiam em todo mundo há muito tempo. É, que batiam no Xbox. Isso é um assunto que a gente tem que tratar, inclusive é uma das críticas minhas, mas antes eu acho que seria talvez importante a gente mostrar o vídeo que meio que causou o banimento geral de vocês e explicar também o que que foi, né, a polêmica. Então vamos... Na verdade começou pela postagem, né? Foi, foi pela postagem. Que foi aquele meme dos astronautas, né? Isso foi o que desencadeou a merda, né? Ah, depois começou a fazer as... Porra, mas aí... Então, então... Sinceramente, tu não acha que aquilo ali foi incrivelmente racista e inoportuno? Não, aquilo ali... Não, é que foi o seguinte, a história do... Será que não é legal vocês contarem... Conta como foi. Ó, o canal... Não, o canal não. Vocês estavam trabalhando, né? E aí, de repente, deu a treta. Como que foi? Foi o seguinte... Acho que nem tava em live, ele nem tava jogando e aconteceu a desgraça nos Estados Unidos lá e tava o pau quebrando no Twitter, entendeu? E o que aconteceu? Eu tava... Não, eu fui lá ver que tava rolando. E eu achei... Um gringo postou isso, entendeu? Aí, do negócio dos astronautas? Um gringo postou essa montagem, entendeu? O pau tava quebrando lá. Que gringo que era? Ele era um influenciador? Era uma pessoa aleatória? Não, não. Tava nas hashtags lá. Eu acho que nem sei se foi postagem de CNN. Não sei, não lembro. E eu peguei. E eu sei que a galera persegue tudo que a gente fala, tudo, tudo. E eu falei, mano, isso aqui eles vão vir igual abelha. Entendeu? Essa era a coisa. Você postou pra provocar uma reação. Foi uma provocação dos verificadinhos. Entendi. Que é um termo que a gente vai entender, um conceito, né? Isso. Aí, foi essa. Na hora que eu postei, e acho que foi no outro dia depois, e eu vi que começou um negócio diferente do que eu... Normalmente acontece. Não era o negócio de racista que eu queria. Entendi. Entendeu? Vamos, Jean, você põe, por favor, essa imagem? Só pra gente... Só pra galera da live também saberem do que a gente tá falando. É... Porra, mas de qualquer forma, cara. Como é que eu posto uma porra dessa aí, nesse momento, especialmente... Pois é. Assim, é escroto em qualquer momento, na minha opinião. Não, isso é um mau caratismo do caralho, velho. E por que que tu fez isso, cara? Tá maluco, cara? Você conseguiu pôr pra galera? Não, vou passar aqui pra vocês. Eu concordo com tudo que aconteceu ali. Vou deixar ali na... Então, ali, ó. Vai dar choro ou não? Tá aí já... Esse título já prova que é a hora da sua intenção, realmente, de provocar uma reação. Tipo, vai ser polêmico? É, na verdade, foi pra... Pra polemizar. Sim, imagino. É... O que pessoas pretas estão fazendo hoje? Aí coloca as manifestações, um carro sendo incendiado. E aí, o que pessoas brancas estão fazendo hoje? Aí coloca dois astronautas da Space... Não, eles são da NASA, né? Mas foram... Um... A SpaceX que lançou esse míssel. Isso, foi dois coisas que rolou no... Que aconteceram ao mesmo tempo. Foi sábado, isso, não sei, dia 30. É, então... Bom... Foi sábado. Isso aí, você tá dizendo que foi o catalisador de... Foi o que começou o processo. Foi por causa disso. Começou o processo, ok. Foi. Tá bom. Tá bom, vamos depois a gente analisa esse... A gente fala a nossa opinião sobre isso. Quer continuar? Não. Eu, sobre isso aqui. Eu. Fala aqui, ó. Fala no microfone. Você pode puxar ele pra você. Isso. Eu ando de moto com o meu pai e... Eu saí de moto com ele... Foi num sábado, né? Foi, eu acho que foi sábado. E aí eu saí de moto com ele e eu nem vi essa postagem. Nem vi. E ele postou no Twitter dele. Não foi nem no da meu grau, nem no meu. Eu nem sabia que tu tinha o teu Twitter. Tenho também. É, eu mexo muito pouco ali, mas é mais um da meu grau lá, que só eu que mexo nele. E aí, eu entrei no... Tava no meio da estrada com o meu pai, a gente dá uns rolezinhos, vai no interior ali, volta. Eu entrei no Twitter, eu olhei assim... Nossa... Entendeu, tá ligado? Por causa do histórico. Eu tô sendo sincero aqui. Eu espero que você... O histórico? Caralho. Cara, sim, porque todas as paradas que eu conheço de vocês, tá ligado? Isso eu tô falando, eu tô falando com... Tá, de conhecimento do... É que vocês têm que entender uma coisa. A percepção que vocês têm de vocês não é a mesma percepção que os outros têm de vocês. E a percepção que a gente tem de vocês... De outros que muitas vezes não acompanham mesmo. É. Porque às vezes você fica sabendo... Ah, não, fiquei sabendo que os caras da meu grau, não sei o quê. É, eu não acompanhava vocês, não acompanho vocês, tá ligado? E o Igor também não. E quando vinha alguma informação sobre vocês... Ah, é os caras assassinos. Não, é positiva, não é positiva, tá ligado? É sempre algo tipo, olha a merda que esses caras tão fazendo. É, porque a nossa turma não é a mesma, vamos supor assim, os mesmos amigos ali. Pode ser por isso, mas ao mesmo tempo é preciso fazer merdas pra você dar... Se você tem um inimigo, né? Então, mas... Você tem que dar armas pra ele. Eu não vou nem falar disso. Por exemplo, fazer merda. O que seria, por exemplo, fazer merda? A definição de fazer merda. Pra mim, fazer merda é quando você faz alguma coisa imoral mesmo, pra mim, tá ligado? Quando você faz alguma coisa que é só imoral, que é errado mesmo. Aí, pra mim, você tá fazendo merda. É a minha visão de merda. Não sei se é a visão de todo mundo de merda. Até porque todo mundo fala que eu falo um monte de merda e faço merda, mas eu não acho que eu tô fazendo merda, porque se eu achasse, eu não fazia. Sim. Mas as pessoas acham. Mas eu não acho que isso é merda. Eu acho que é merda quando você é mal. Quando você faz alguma coisa na maldade. Quando você faz alguma coisa sabendo que você tá causando um mal pra um ganho próprio, tá ligado? É, foi aí que eu caí, né? Falei... Porque é o seguinte, eu faço as lives pra descontrair. É um conteúdo adulto. Eu faço a live pra descontrair. Dá risada com a galera, como se tivesse num bar. Ali, todo mundo rindo. E quando eu postei isso, que não era o negócio, eu comecei a ofender, eu ofendi os próprios até escritos do canal, que acompanhava a live, os caras falaram, mano, aí eu comecei a... Eu peguei esse meme de novo e analisei ele, entendeu? Falei, é realmente bem pesado e... É que não tem outra interpretação disso aqui, tá ligado? Eu olho pra essa parada aqui. Eu até tenho uma, mas não eu. Inclusive foi a minha madraça, ela é casada com meu pai, são separados, né? Meus pais, minhas mães, minha mãe. E a minha madraça é negra. E ela, na hora que ela viu, assim, a interpretação dela foi assim, de uma... Tipo assim, não a interpretação dela, outra jeito de olhar, foi a questão de tipo assim, puta que pariu, né? É uma realidade. É uma realidade? Estamos em 2020 e as pessoas de cor estão brigando por igualdade. Enquanto as pessoas, os negros ainda estão lutando pela igualdade... Mas aí não parece que eles estão lutando pela igualdade. Aí parece que o branco é o superior. Aí parece que eles estão destruindo as coisas, são rebeldes, bárbaros... E o branco tá sendo fã. Ou eles estão reivindicando ainda os direitos deles. Ah, cara, tô ok. Tudo bem, eu entendo isso aí, mas aí tu tem que forçar, irmão. Você tem que ser muito bonzinho. Tipo, quem olha essa parada assim... Aí vai dar a sua narrativa que você quer construir ali. Mas em qualquer coisa, qualquer coisa dá pra você olhar pro lado positivo também, né? É que... Então eu já vi muita coisa assim, que às vezes o cara quis falar um negócio, mas é completamente outro. Posso dar um exemplo seu? Claro. Que eu ouvi? Claro. Por exemplo, o exemplo quando você falou lá do... Eu vi que você estava discutindo sobre aborto. E você falou que não, porque se minha namorada tivesse um filho que eu descobrisse que ia ter síndrome de imediatura, eu mandava ela abortar. Entendeu? Só que tipo assim, é pesado... Não mandava, não falei que mandava. É, sim. Eu falei que eu preferia que abortasse. Então. E é um negócio que eu assisti e eu... E tipo assim, eu entendi o seu ponto. Aham. Só que se o cara quiser arrebentar isso aí, o cara arrebenta. Ele clipa. Ele faz o que ele quiser ali com aquilo ali. Mas aquilo não é... Olha aqui, o Monark quer matar uma criança com síndrome de Down. Claro, claro, claro. Eu acho que... Entendeu? Sim, o aborto é uma questão delicada. Então vira um negócio de... O racismo também. Não, eu acho que... É aquilo que acontece. O aborto é uma questão de... Eu sou totalmente contra. Não, tudo bem. O aborto, ok. É, tudo bem. Eu não sou, não. Eu, na verdade, eu acho que há casos e casos e que tudo... Eu sou contra como um método contraceptivo. Tipo, a gente estava discutindo ontem. Filho, aborto. Filho, aborto. Filho, aborto. A gente assistiu esse vídeo e começou a discutir. Aí entra naquela questão do estupro. Muito bom, aliás. É um negócio que eu não consigo, não tenho resposta. Porra, mas racismo não tem como, cara. É, é que o... Sabe qual que é o problema? O problema é o seguinte. Vocês são profissionais da internet. Sim. Vocês ganharam muito dinheiro. Eu acho, não sei. Beleza. Vocês vivem, né? Eu vivo do YouTube. Vocês sustentam a sua família, né? Então vocês ganharam dinheiro, né? Sim. Trabalho com isso. É, há quanto tempo? Tá, é o trabalho. Então vocês ganham... Definitivamente uns dois, três anos. Ah, entendi. Isso. Então vocês ganharam uma grana com isso. Então vocês são profissionais... Vocês sabem que isso não se posta, mano. Não se posta ainda mais... No que está rolando. No que está rolando. É, lógico. E, tipo, se tem 100 interpretações desse negócio, 99 são racistas. Tá ligado? É, mas... E negativas. Não, mas eu não estou falando... Igual a gente falou de... Eu não estou comentando o fato do... Do Capim ter postado. Eu estou falando... Se a gente fosse pegar para interpretar de várias outras formas, entendeu? Eu já escutei isso. Eu já escutei isso. Então, no final das contas, vocês admitem que foi uma atitude racista ali. O que que é? Você admite que foi racista esse post? É racista. Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, mano. Só que não foi essa a intenção de mostrar que os caras... Entendeu? Não é racista de verdade. Deixa eu ver. Não, eu sempre lutei. O quê? Eu sempre lutei. Mano, quem conhece ali na live, esses três anos, sabe o que eu falo. Uma das coisas que deixou o nosso canal famoso, assim, entre a galera, é que a gente joga muito ao vivo. Só para vocês terem ideia, mês de maio, mês de maio, o Capim teve uma média de 10 horas por dia, de segunda a segunda de live. É bastante live. São 10 horas todos os dias, de segunda a segunda durante o mês de maio. O meu foi 7 horas por dia. Quantas merdas tu não falaram lá, né? É isso. Quantas piadas que a gente salta, quantas brincadeiras. Não, não, o ponto é. Vocês têm muito material para ser vasculhado. Sim, é porque eu fico mais no canal do que eu não para a família. Ah, desculpa, desculpa. Estou passando isso. Que é o seguinte, a gente ficou... A galera se engajou demais com a gente, porque a gente está assim, começamos a jogar, que a gente já fazia antes. Mano, estou jogando COD aqui, aí eu, Capim, tem mais duas vagas, entrar aí, os caras vão lá e entram. Então, eu não estou nem aí se o cara é negro, branco, amarelo, azul, se ele é sulista, americano, japonês. Não estou nem aí. Eu chamo o cara, ele era para jogar. Eu entendo. Nós nunca tivemos nenhum nada, entendeu? Deixa eu então fazer uma... A única restrição nossa é com relação à idade, né? A gente era maior de 18 anos. Sempre mais. Sim, não vou chamar criança para jogar com a gente. Mas tudo restringido, sempre foi. Tá certo, tá certo. Mas o pessoal que assiste não é necessariamente adulto também, né? Mas aí é culpa do pai. Pelo analíticas do YouTube, 97% do nosso público é mais de 18. Entendi. Entendi. E a maioria de... Pelo que eu vejo da galera que parece ser os seus fãs e apoia, não parece ser uma galera muito velha. É.